O Tintinti é meu Você diz que o Tintintintim é meu Mas o Tintintintim é meu e seu Só tenho medo que no fim da brincadeira O Tintintim não seja história de Romeu O amor, meu bem, tem um segredo, tem Mas quando você me aparece é sempre assim Sabendo que ele quer um bem com seu lero, lero E nós ficamos nesse eterno Tintintim Você diz que o Tintintintim é meu Mas o Tintintintim é meu e seu Só tenho medo que no fim da brincadeira O Tintintim não seja história de Romeu Você diz que o Tintintintim é meu Mas o Tintintintim é meu e seu Só tenho medo que no fim da brincadeira O Tintintintim não seja história de Romeu Vou lhe dizer enfim o que é Tintintintim É um ditado que lá na Bahia tem Para livrar então de uma complicação O Tintintintim é para mim seu coração O Tintintintim é meu e seu Você diz que o Tintintintim é meu e seu Mas o Tintintintim é meu e seu Só tenho medo que no fim da brincadeira O Tintintintim não seja história de Romeu O Tintintintim é meu e seu